Salve Rapa, aqui é o Ferreira, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Estou segurando aqui o aparelho, então se vocês derem uma tremidinha e viram uma tremidinha, não é apocalipse final não. É que realmente eu estou segurando aqui que eu não tenho pedestal em casa, beleza? Hoje está uma chuva da hora aqui, começou o dia com a chuva. Eu pensei em gravar um vídeo sobre mais um react sem ver as imagens, porque eu acabei de assistir. Uma entrevista que eu vi do Rodolfo Abrantes no canal, na verdade no canal não, no link de um apresentador que eu não gosto muito, por isso que eu nem vou falar o nome do apresentador, mas não gosto nem de falar o nome desse cara. Mas a entrevista foi bem legal, principalmente porque as respostas do Rodolfo são respostas muito sinceras. Eu tenho minhas discordâncias, é claro, políticas com o senhor Rodolfo, como muita gente aí no Brasil tem também, certo? Então, a gente não vai mencionar o fato político aqui, mas sim a questão do depoimento dele sobre a religião, né? Dentro da carreira dele, a volta com a amizade que ele teve com o Digão, certo? Para quem não sabe, o Rodolfo Abrantes foi o líder do Raimundos há muito tempo, foi o vocalista principal, e agora ele tem uma carreira solo, ele tem uma banda chamada Rodox, que eu também acompanhei. Eu gosto muito de rock, de hardcore, de música punk também, e fui em muitos shows do Raimundos, certo? E principalmente fui no primeiro show que o Raimundos foi apresentado pelo Titãs, no Engabaú, ah, mano, muitos, 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 acho que tem décadas já, tá ligado? E foi um puta show louco, assim, porque o Titãs apresentou o novo selo deles, era um selo musical, e aí dentro desse selo trazia o Raimundos, que era uma novidade tremenda, assim, porque misturava esse estilo que o Brasil, no rock era sempre puritano, né? Sempre trazia o rock meio inglês, meio americano, e aí o Raimundos veio quebrando as barreiras e misturando o rock de uma forma que poucos fizeram até hoje, né? Trazendo o rock com a coisa do nosso, do norte e nordeste, assim, tá ligado? Então, realmente, trazer, como é que é o nome? Aquele instrumento lá, mano, eu vou esquecer o instrumento durante gravar o vídeo, pra vocês verem que eu tô de chapéu, eu vou lembrar, vou lembrar, a sanfona, pronto, a sanfona. E também trouxe triângulo, coisa que não era muito usada no rock, tá ligado? Então, fora a musicalidade, as letras, as composições que retratavam o norte e o nordeste, que realmente a gente não vê muito na música, né, mano? Então, principalmente na música do rock, né? Então, foi, assim, uma coisa extraordinária, o Raimundos vendeu muito, abrangeu muita gente e modificou o som do rock. E aí, depois, ele acabou se convertendo, né? E, através da palavra de Deus e tal, ele foi pro caminho dele, fez o Rodox, que continuou pesado, apesar de ter as composições também um pouco mais evangélicas, mas depois ele acabou indo pra carreira solo, e aí sim virou um trampo evangélico mesmo, assim, mais evangelizador e tal, conforme é a vida dele. Nesse depoimento da entrevista que ele dá, eu gostei muito, porque você vê que realmente ele acredita naquilo, você vê que ele absorveu aquilo de uma forma positiva, ele deixou de usar as drogas, né? Deixou de... o mundo que fazia mal pra ele, e aí é importante a gente dizer que quando faz mal pra você é foda, porque você pode estar vivendo o que você quiser dentro da igreja, ou dentro de um bar, ou dentro do que você quiser, mas se tá fazendo mal pra você, isso aí, e pra outras pessoas em volta, isso realmente é ruim, né, mano? Então tem esse depoimento muito verdadeiro dele, eu aconselho vocês a verem, a assistirem, por quê? Porque a gente tá num momento de muita hipocrisia, num momento onde muitas pessoas estão querendo ganhar em cima das coisas o tempo todo, então tem tanto pastor que fala só pra poder se apropriar, né, tem tanto padre também, de outras religiões, né, mano? Até os caras aí que são místicos, que o pessoal fala que são os bramas e tal, né, os babas da vida também, se apropriando dos sentimentos das pessoas, se apropriando da falta, do buraco que as pessoas têm e não sabem como preencher, e aí você vê realmente uma pessoa que dentro do aí, não só através da igreja, mas através da espiritualidade, ele conseguiu aí mudar um pouco a sua vida, se encontrou, tá ligado? Então eu aconselho vocês verem essa entrevista aí com o Rodolfo Abrantes, no programa do Danilo Gentili, vou ter que falar porque é no programa do Danilo Gentili, embora o Danilo seja um babaca, mas aí até essa entrevista foi respeitosa, ele conseguiu respeitar, eu acho que também, ele não tem nem profundidade pra saber do que o Rodolfo tá falando, né? Essa é a verdade, mas eu aconselho, porque realmente quem já, eu já pertencia a várias igrejas, né, mano? Já fui membro de várias igrejas, igreja Adventista, igreja Batista, Assembleia de Deus, inclusive, Assembleia eu fiquei menos tempo, né? E já fui de outras igrejas pequenas que não tem nem assim, tá ligado? Nem ficaram, foram desmembradas e tal. Sempre gostei de igreja pequena, quando eu frequentava eu gostava das igrejas pequenas, pela proximidade das pessoas e tal. E no final, acabei saindo dessas congregações, tenho uma relação com o místico, com a fé, de forma diferente. Costumo falar pras pessoas que eu sou um ateu safado, tá ligado? Que às vezes eu me pego orando. Eu acho que muita gente é assim também, muita gente tem as suas convicções, tem as suas certezas, através da leitura eu tenho as minhas certezas, mas acabo também me pegando aí na fé. A periferia tem uma relação diferente com religião, vocês sabem como que é. Aqui onde eu tô também, em Tapcirica, tem uma religião mais forte, católica e tal, mas eu também tenho uma religião, tem uma relação diferente com a religião também. Quem é de quebrada? É muito mais difícil porque o cara fala assim, ó, vai com Deus, ele tá falando um sentimento bom, não propriamente ele quer que Deus vá com você, mas é aquele sentimento bom de que você vá bem, que você siga firme, sabe? Então você também acaba falando, vai com Deus também e acaba participando disso tudo. Às vezes o humano te chama pra um batizado, você vai também porque tem a ver com a religião dele. Ou seja, a gente não pode ser duro ao ponto de querer bater de frente com a verdade dos outros, né, mano? Cada um sabe a sua necessidade e a sua... A gente tem aí as religiões de matriz africanas que também, quando eu frequento eu acho muito bom, quando eu vou num tipo de terreiro, como o da Casa das Conchas ali me completa bastante. Essa Casa das Conchas é um lugar bem acolhedor, então acho que cada um tem que frequentar o que gosta, tá ligado? Às vezes eu vou pós-meditação também. Ou seja, a gente tá buscando, né, Rapa? Eu leio muito sobre o ocultismo, sobre a Índia, a ancestralidade da Índia também. Ou seja, a gente tá sempre buscando algo. Mas eu queria deixar aqui esse testemunho de que eu gostei muito do que o Rodolfo falou, da busca dele, da saída que ele encontrou, que ele encontrou não, né, que ele procurou, na verdade, pra vida dele. Dá pra ver que tem muita sinceridade ali e que tinha muita coisa incomodando ele. Então eu pensei em falar isso hoje porque Sabadão Amanheceu Chovendo, é... É um músico que eu gosto bastante, mas que tem, como eu te falei, que tem diferenças ideológicas e tal, de algumas coisas, que isso também não impede você de curtir a música de ninguém, tá ligado? Se você consegue conviver com tantas diferenças aí na sua família, nas pessoas próximas, imagina, né, as pessoas que você admira musicalmente aí. Se a gente for separar o joio do trigo aí, como os caras falam, a gente vai ficar curtindo quem, né? Então também a gente tem que ter essas aberturas aí. Mas eu recomendo vocês assistirem a entrevista aí logo na sequência, se vocês puderem, até pra pôr aqui nos comentários aí no programa, ver o que vocês acham também, que eu queria ouvir a opinião de vocês, tá bom? Espero que vocês estejam um ótimo final de semana aí. Encontrem também essa paz, se não for através da religião, através da leitura, da música, da amizade, da família, porque tem várias formas de encontrar a paz no meio dessa guerra toda, né? A paz é algo que geralmente ela não vem voluntária. A gente tem que lutar por ela muitas vezes, tá bom? Então já deixei meus dois centavos aí de contribuição. Espero que vocês estejam bem, sigam fortes, curtem o canal aí, compartilhem o vídeo se vocês gostaram. Axé na caminhada. Tamo junto.